Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo ao décimo vídeo da saga God of War aqui no nosso canal. No episódio anterior, no capítulo, no vídeo anterior, não fizemos missão de história, seguimos por um caminho diferente, fazendo uma missão secundária pela primeira vez e como recompensa ganhamos um pomo novo para o nosso machado. Quem não viu, vai lá, dá uma espiada que está bem legal. Esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros e na descrição do vídeo você encontra o link para o canal de cada um. Se você não conhece o meu trabalho, não conhece o meu canal, seja muito bem-vindo, dá uma espiada e gostando, se inscreva, beleza? Então vamos lá. Agora, continuando com a história. Então, tem alguma história para passar o tempo? Que tipo de história? Não sei. A mamãe sempre tinha alguma. Você não ouviu nenhuma história na infância? Conheci um homem há muito tempo. Suas histórias eram breves e objetivas. Uma delas falava sobre uma lebre e uma tartaruga. Como na casa da bruxa? Não muito. O que acontece? Elas apostam na corrida. A lebre é tola e tem confiança demais na vitória. E a tartaruga é firme e disciplinada. A tartaruga vence. Você não costuma contar histórias, né? Né não? Rápido e objetivo, tá certo. Volte para a montanha. Né? Agora, quem viu os vídeos anteriores aí sabe, né? Que estávamos à procura da luz de Alphenheim. Para conseguir ultrapassar aí aquela barreira que estava nos impedindo por nome aí de sopro negro, né? Então, já com a luz em mãos, agora temos que ir até aquela localidade de novo na montanha. Aquele exato lugar para conseguir utilizar a luz no nevoeiro negro lá. Aproveito também aqui a oportunidade para agradecer, né? Todos vocês que estão acompanhando a saga aqui no canal. Cara, tá sendo muito legal para mim poder compartilhar, né? Com cada um de vocês aí a minha jogatina. Essa experiência nova com esse jogo recém-lançado e super divertido, né? Eu sei que existem canais aí que já lançou o jogo todo, né? E vocês virem aqui, ver o passo a passo junto comigo é muito significativo para mim. Obrigado mesmo. Vamos lá, então. Vamos dar uma olhada aqui se a gente tem alguma coisa nova. Pelo jeito, não. Então, vamos lá. Vamos para a montanha. Caramba, olha o tamanho desse bicho. Nossa, que dó, velho. Bem na cabeça, tá ligado? Caramba, tem uns par dele. Esse aqui é novo, né? A gente não tinha enfrentado esse cinza ainda. Já foi também. Caramba, nem vi. E olha que o moleque gritou ainda. Beleza. Dá uma olhada aqui na frente, ver se tem alguma coisa, né? Depois a gente vai lá para a montanha. Putz, esse baú, pelo jeito, sem chance. Não faz nada com aquele negócio. Eita, pega. Nossa, de onde saiu esse cara? Ah, cachorrinho. Já era. Nossa, tem veneno aqui. Não deixa eu sair, cara. Oh, mais um. Não. Deixa eu ir para lá. Vamos embora. É, é lá para cima mesmo. Galera, se vocês estão curtindo os vídeos aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like, tá? Isso é muito importante que o YouTube, né? Entende que é um conteúdo do qual ele deve divulgar e ajuda a propagar aí o meu trabalho. Então, mete o dedo no like lá. Ajuda a gente. Quem você acha que esculpiu o rosto na montanha? Você saberia melhor do que eu. Obrigado. Agora, preste atenção. Qualquer descuido vai nos atrasar. Certo. Pelo jeito, nada também. Olha lá, o Sopro Negro. Dali a gente não conseguiu passar. Por isso que fomos aí até Alfenheim pegar a luz. Vamos ver se a bruxa tinha razão. Discipe o Sopro Negro. Aham, que legal, cara. Que legal. Que legal. Olha a trilha sonora. Olha a trilha sonora. Espetacular. Espetacular. Concluímos a luz de Alfenheim. Agora o novo arco, hein? Dentro da montanha, suba a montanha. Beleza. Sabe, a mamãe disse que os gigantes costumavam visitar as montanhas de Midgard antes de sumirem. Sumirem? É, acho que eles só resolveram ir embora. Ninguém sabe o motivo. Talvez eles tenham voltado pra casa. Pra Jotunheim? Talvez. Será que o rosto na montanha foi uma homenagem a algum gigante? A boca, conseguimos. Mais Sopro Negro. Meu, é muito escuro. Olha no cabo do machado o pomo que a gente conseguiu, brilhando. Não viu o vídeo anterior? Vai lá, meu. Espia que é legal. Não dá pra passar, mas tem um vaso de areia. O que disse? Servo amedrontado, árvore enraizada. Ou fera presa, eles não conhecem a beleza. Eita, mano. Draugr... Atenção! Isso é... Seiva? Numa caverna? Estranho. Por aqui também... Sem chance, pelo jeito, né? Não é assim. Como acha que foi parar lá? Esse lugar deve ter sido importante para os gigantes. Parece até um teste. Teste é nossa especialidade nesse jogo, né? Bom, parece certo. Puxar o esqueminha aqui. Que é isso, com certeza. Não. Nada ainda. Ah, claro, né? Atira lá, moleque. Garoto. Aí, ó. Não significa nada. Tá faltando alguma coisa. E a resposta? Liberdade. Claro, faz sentido. Vai em frente. Tá bom. Relsa. O que tá acontecendo? Ah, pensei que pudesse ter uma ponte. Que louco. Atravesse as cavernas escuras. Ok. Tem um cristal naquele suporte de tocha. Será que é assim? Acho que a gente tem que descer pra subir. Isso ajuda, né? Essas passagens parecem pequenas pra gigantes. Por que está indo? Ah, você tá falando sério. Eu sempre falo sério. Isso é assim. A mamãe diz que você nunca se interessou por história. Gigantes são só uma raça, como o elfos e o ultra-fogo. Não quer dizer que sejam grandes. E a serpente do mundo? Bom, nesse caso, gigante também significa grande. Mas só existe uma. Braçadeiras escamosas do foco. Olha que massa. Vamos pegar, claro. Nível 3. Show de bola. Regressada. Nossa. E pesadelos também. Espero que os pesadelos não encarnem na bruxa, né, mano? Pensou o terror? Filho da mãe. Filho da mãe. Nossa, mano. Tem que apelar. Já era. Ah, esse aqui funciona. É diferente daquele que a gente encontrou lá em... Em Alfenheim. Lembram? Olha lá. Mas não vou perder tempo com isso aqui, não. Depois que a gente terminar o jogo, a gente vai vir limpando o mapa. Olha mais Draug lá. Pelo jeito, aquele ali é o que corre. Eita, que louco. Vocês viram ali? Deixa eles tordoados. Perfeito. Então, depois que a gente terminar o jogo, aí a gente vai limpar o mapa. Mas por enquanto, o meu foco não é esse, não. Eu comentei no vídeo, né, inicialmente, que a gente ia fazer o jogo inteiro limpando o mapa, mas não dá, cara. É muita coisa. Se não, a gente ia terminar a história lá no ano que vem, entendeu? Né? Mais uma eu já era. Ó. Puts. Beleza. Ha, que massa. Esse foi mais violento, mano. E ele ainda não tinha morrido, vocês viram? Morreu porque caiu no buraco. Eu não sabia que isso tava ali. Criança. Você tem que achar uma pedra de cura. Por que? Uma pedra de cura. E aí, você vai, você vai. E aí, você vai. Ah, são muitos cadáveres. Me diga o que vê. Bom, parecem homens, não gigantes. Correto. Ladrões em busca de tesouro. Vê as armadilhas? Ah, sim. Para nossa sorte, eles detonaram todas. Agradeça que esses mortos não voltam. A estátua, a gente conseguiu atravessar. O que diz aí? Sim, senhor. Ah, esse é Durafor, um dos quatro servos da árvore do mundo. Ele deve proteger a entrada de Otunheim enquanto os gigantes dormem. Acha que ele ainda está lá? Eu não sei. Tenho até medo de saber ele. Certeza que quando formos para o Otunheim, vamos encontrar esse bicho aí para enfrentar. Certeza. Monstro que não falta nesse jogo, né? E cá entre nós, meu, estão muito legais. Um mais da hora que o outro. Liga. Aqui, garoto. Eu já vi essa língua antes. Miosta! Ô, louco! Esse é diferente, hein? E olha a minha vida, meu. Uma que me acerta já era. Putz, vida. Nossa, recuperou quase nada. Opa! Nossa, é dois agora. É, o negócio é ficar apelando daqui, meu. Se não, enfrentar aquele bicho. Nossa, esse aqui tem escudo. Meu, não estou falando. Tem um mais diferente que o outro, cara. Ai, ai, caramba. Apareceu mais um com a espada, é isso? É, mais um. Não era o mesmo, não. Morreu. Caiu no buraco. Nosso destino ainda é o pico. Precisamos subir. Piração. Tiro. Tiro. O que é isso? Será que a mamãe sabia que era a montanha dos gigantes? Não, o pedido dela foi mais complicado do que ela poderia imaginar. É um nome, eu acho. House Lear. Significa terror. Coisa boa não vem, né? O que é isso? Estranho. Tem uma vela toda enrolada em corda e algum tipo de pele de animal. Será que é uma lanterna? Mas não tem pavio. Isso não serve pra nós. A Bifrost ilumina o caminho. Ei! Quem será que acendeu essas tochas? Mortos não precisam de luz. Fique atento. Olá! Olá, por favor. Poxa, eu estava só... Tá bom. Coração da montanha. Onde estamos? Uma mina. E se agarra, leva ao cume. O objetivo está próximo. Chefe, como vamos usar? Parece que alguma coisa devia rolar por aqui. Não faz nada. Vagoneta de mineração. Isso pode ser útil, né? Lugar grande, cara? Meu, eu sempre mato essas desgraças. Eu nunca sei quando eles vão sair vivos, tá ligado? Então, vale a pena sair regaçando. Tem que ter um bom, isso não vai sair daqui. Tem uma máquina com corda e engrenagens perto da tocha. Pra que será que serve? Que engraçado. O quê? Alguém escreveu, apenas Jotnar. E outra pessoa escreveu. E também anões. Vamos colocar alguma coisa? Não. Tipo, fulano passou por aqui, né? Isso está bem trancado. Meu, a gente encontrou um monte desse negócio aqui, né? Provavelmente lá pra frente a gente vai descobrir como é que abre isso aí. Tem um monte no jogo. O que é aquilo? É um túmulo? Um baú? É um túmulo. Venga. Aqui, ó Caramba, e eu viajando Pra todo lugar aqui É aqui Ei, que beleza, hein Solte a corrente Caramba Aquilo ali, ele fica explodindo, cara Olha isso aí Cada hora parece um novo, meu Filho da mãe Já foi também Então você já sabia E fizeram caminhos pra desviar Por que acha que elas são tão complexas? Ah, bem lembrado Cuidado com as armadilhas O que vai ser? Acho que não tem nada demais também aqui Pra melhorar Tem alguns pomos novos Mas Nada demais Sempre o prazer Agora sai logo daqui Bom, pessoal É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Pra não estender muito A gente vai ficando por aqui E amanhã a gente volta desse mesmo ponto Se vocês gostaram Não esqueça de avaliar o vídeo Se possível comentar também E se você não é inscrito no canal Qual é, velho? Vai lá Se inscreve Vem comigo Que eu tenho certeza Que você vai gostar do conteúdo Beleza? Se inscreva Marca o sininho Pra receber as notificações E seja família Né não? Pessoal Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu!